Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequeno eu fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes e emoções Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, verdade, Cristo, piedade Tem verdade, ó Senhor Senhor, verdade, Cristo, piedade Tem verdade, ó Senhor Peça a Virgem Maria, nossa mãe E a vós, meus irmãos, por Deus convir A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta as suas mãos Por seu amor, tão grande amor Senhor, verdade, Cristo, piedade Tem verdade, ó Senhor Senhor, verdade, Cristo, piedade Tem verdade, ó Senhor Amém 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 Amém